Oi gente, vocês estão vendo esse móvel? Isso aqui era um estante vertical que eu deitei ela, olha o pé ali como ficou e mudei o jeito das prateleiras. Só que ela tá feia nesse lugar e eu vou transformar ela em outro tipo de móvel. Vou reposicionar umas prateleiras, vou fechar uns lados pra fazer uma coisa que eu tô querendo aqui no escritório e vou mostrando pra vocês as etapas e depois como ficou. Então eu tirei já do lugar, coloquei ela aqui no chão, ela antes era assim ó, nessa posição com as prateleiras, com as prateleiras assim. Aí o que é que eu vou fazer? Vou reposicionar essa prateleira aqui e aquela última de lá, pra poder fazer o que eu quero e vou tirar esse negócio aqui, minha meia, e vou tirar esse negócio aqui. Não dá, não dá pra mostrar eu fazendo porque a madame aqui está trabalhando de biquíni, quer dizer, uma calça de malha e a parte de cima de biquíni. Então não dá pra mostrar. E no final ele ficou assim. É, reposicionei as prateleiras pra cima, com as sobras aproveitei e fiz essa divisória. É, tô exausta. E agora eu vou arrumar porque olha como tá a bagunça que eu fiz. Já, o lugar que ele tava era aqui, eu já troquei, já coloquei esse móvel no lugar, já comecei a arrumar. Ainda tem esse monte de coisa que tá tudo aqui em cima do sofá. E agora eu vou arrumar e já já mostro pra vocês como ficou. E aí, depois que eu terminei tudo, ficou assim, ó. Aquele móvel, ele veio entre as mesas. Ficou a minha mesa de um lado, a de aqueles de outro. A parte que sobrou, eu fiz tipo uma uma estantezinha, onde botei a impressora, botei algumas coisas que eu uso. E aí, vou mostrar pra vocês. Meu lado e o lado de Aquiles. E aí, ficou assim. Do lado de cá e com a estante do lado de lá. Só que aí, agora eu vim aqui tirar as fotos e eu olhei isso aqui, que isso aqui era o... Isso aqui era o fundo, sei lá, da estante. Ficou feio isso, bem de frente pra porta. Então, eu tenho mais uma tarefa, que é fazer uma pintura aqui, bem bonita. E no final das contas, o escritório ficou assim. Pintei as beiradinhas de vermelho. Ficou essa prateleira aqui, a minha mesa. Aí, pintei aqui, ó. Porque fica bem na entrada e tava feio, né? Então, agora pelo menos... Eu acho que ficou bem legal essa mudança, porque ficou com espaço pra colocar tudo assim embaixo. Aqui é o lado de Aquiles. E o meu lado... Assim. Então, eu coloco as coisas que eu uso aí embaixo, bem organizado. Aqui é o cantinho onde eu assisto televisão. Então, eu sento aqui e a TV tá ali. Aproveitei e fiz esse quadrinho aqui. Depois eu vou ter um passo a passo no blog. Não fiz vídeo, mas vou ter passo a passo. Que eu amo essa minha parede assim, ó. Bem colorida, bem cheio de coisa. Puffe a mesinha. A gente vai virando. E desse outro lado aqui, veio esse móvel. Arrumei, já mostrei antes. Agora mostrando no geral. Uma prateleira feita de paletes, onde eu guardo um monte de miudeza pra ficar ao alcance da mão. E minhas madeirinhas com vidro também. Reciclado vidro, não sei o nome disso, braçadeira. Um pedaço de madeira. E aqui é a minha mesa, onde eu trabalho. Terminei esse prato. E agora vou começar este. As tintas melhores do mundo. Em breve, a Love em Tintas, com essas tintas da Troicolores pra vocês. Pronto. Então, é aqui, ó. A minha mesa de artesanato. A minha mesa de trabalho. A única coisa que eu faço é virar a cadeira. Tô trabalhando aqui. Viro a cadeira. Vim pra aqui. Mas o objetivo maior mesmo desse vídeo foi pra mostrar a transformação que eu fiz nesse móvel. Pra aproveitar ele. E... Deixar minha mesa mais prática. Porque minha mesa tava ficando muito bagunçada. E a inspiração veio do... Veio de uma postagem de Evinha. Ela ajeitou a mesa dela. E tinha uma prateleirinha assim na frente. Que eu achei maravilhosa. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de... Clicar... Em curtir. Dá um joinha aí. Pra ajudar nas visualizações. E agora eu deixo vocês com a visão geral do meu escritório. Tchau. 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 Obrigado.